Até sempre O teu sorriso é contagiante Mas tem um pássaro em mim que quer voar Eu ri a noite fora, quase a sucumbir Em busca de um cantinho onde eu pudesse dormir Quando eu te vi passar xinhando no ar Surgeste assim do nada, mas do nada a fazer Eu tinha a minha armada por abastecer Lançaste-lhe os dedos e eram como velas a flerver Até sempre Espero encontrar-te outra vez Gostava de estar mais contigo Mas ouço-lhe como te vais chamar Até sempre A tua pele faz-me derreter Tô surpresa e contagiante Mas tem um pássaro em mim que quer voar Eu queria me esquecer Dos quartos sem luz Onde a agulha circula E a agulha seduz Foi o raio do inferno Quando olhei à volta e me disse Então o teu olhar Então o teu olhar deu-me lindas lições As tuas palavras eram constelações Agora tenho-te acendo para aportar o nó Até sempre Até sempre Espero encontrar-te outra vez Gostava de estar mais contigo Mas ouço-lhe como te vais chamar Até sempre A tua pele faz-me derreter O teu sorriso é contagiante Mas tem um pássaro em mim que quer voar